Olá, boa noite. Boa noite a todos. Olá, Tati. Tudo bem? A gente vai começar daqui a pouquinho a nossa live com o professor Guilherme Luquezzi. Enquanto isso, o pessoal está chegando. E eu já queria pedir um favor para vocês. Quem for chegando, já vai colocando aqui no comentário de onde você é. Se você é aluno do IDOT, se você não é aluno do IDOT. Então, vou aguardar vocês escreverem aí qual é a cidade. Boa noite, boa noite a todos. Vamos lá. Bom, grande Vinícius. Vamos lá. Antes da gente começar, efetivamente, eu queria pedir isso para vocês. De vocês escreverem, principalmente quem for aluno do IDOT, colocar de qual unidade é. Quem não for aluno do IDOT coloca que é fisioterapeuta ou não, de qual cidade. E aqui embaixo, perto de onde você comenta, bem do lado, tem um aviãozinho. Se você apertar nesse aviãozinho, você consegue enviar essa live para alguns amigos seus. Então, convida fisioterapeutas. Agora, bem rapidinho, um segundinho, dois segundinhos, você faz isso. Eu também estou fazendo isso aqui agora, convidando cada vez mais pessoas para participar dessa live com a gente aqui. Tá bom? E um outro fator muito importante para a gente é você clicar no coraçãozinho que tem aí do lado. Já tem algumas pessoas já clicando e isso é importante por quê? Porque o Instagram percebe que essa live tem relevância e vai entregando para cada vez mais pessoas parecidas com a gente, que gostam dos mesmos assuntos que a gente, que a gente está fazendo aqui. Legal, muito bom. Bom, gente, qual o nosso propósito aqui? Primeiro, eu queria agradecer muito a presença de todos os alunos do IDOT, de todas as unidades. São 30 unidades distribuídas pelo Brasil. A todos os fisioterapeutas que desejam aprimorar seus conhecimentos através da osteopatia e seguem o IDOT. E isso não tem preço para a gente. A partir de hoje, a gente vai fazer uma série de eventos e vocês vão acompanhar ao longo das próximas semanas esse movimento. Eu sou Fábio Damião, sou coordenador do IDOT do Rio de Janeiro e hoje eu vou mediar esse nosso encontro com o professor Guilherme Luquezzi. A nossa instituição, ela está preocupada, ela está seguindo todas as orientações dos órgãos de saúde diante de tudo o que vem acontecendo, mas nem por isso a gente deixa de estudar osteopatia, falar de osteopatia, crescer com a osteopatia. E esse é o nosso grande propósito aqui. Tá certo? E a partir de hoje, você vai acompanhar esse movimento acontecendo cada vez mais presente. Eu vou pedir para o professor Guilherme Luquezzi aceitar o nosso convite aí do Instagram para que a gente comece o nosso bate-papo de hoje. Então, a gente vai ter a presença do professor Guilherme Luquezzi, ele é CI, professor do IDOT e vai apresentar o tema A visão osteopática na discinésia escapular e as síndromes de impacto do ombro. Tá certo? Então, vou convidar aqui o professor Guilherme. É só aceitar aí o convite para a gente começar a bater um papo. Olá. Agora a audiência sobe. Vamos lá, professor. Professor, muito obrigado por ter aceitado participar com a gente dessa noite aqui, quinta-feira à noite, desse encontro com os alunos do IDOT, com os seguidores do IDOT. O nosso propósito é levar essa informação da osteopatia para cada vez mais pessoas e fazer com que os nossos alunos também tenham à disposição mais esse canal para que a gente possa estudar, principalmente nesse momento, né? Que a gente está aí num isolamento social pedido pelas autoridades, mas a gente não precisa deixar de estudar, a gente não precisa deixar de evoluir e se aprimorar. Perfeito. Então, como eu já estava falando aqui, né? Que a gente vai falar sobre a visão osteopática na discinese escapular e as síndromes do impacto do ombro. Eu queria que você já começasse falando um pouquinho sobre isso para a gente começar com as perguntas. Antes de começar, professor, desculpe. Quem tiver perguntas sobre o tema ao longo do tema, ao longo da nossa live, vai escrevendo aí as suas perguntas que toda a equipe está apostas aí, pegando as suas perguntas, que a gente vai mandar para a gente e a gente vai responder na medida do possível. Tá bom? Então, vamos lá, professor. Fábio, boa noite. Boa noite a todos que estão acompanhando aí. Dizer que é um grande prazer estar aqui falando com você, que é um especialista em comunicação. Então, poder compartilhar isso com você é bem um privilégio mesmo, tá? Vou falar para o staff do IDOT também, que é uma maneira de manter os nossos alunos ativos, né? Estava conversando com os colegas essa semana, está todo mundo estudando, dado a caída dos atendimentos, os horários mais livres, né? E os alunos, com certeza, a mesma coisa. Então, é uma forma de mantê-los informados, né? Uma forma de informar as pessoas que não são alunos, que são interessados em Oxiopatia. E, de maneira geral, de manter boas informações, as pessoas com boas informações na cabeça, que a gente sabe o quão importante é isso nesse momento de reclusão, o estresse que a gente está vivendo aí, ok? Especificamente, a gente vai falar sobre a última coluna do sistema músculo esquelético, né? Na revista Osteopata. E eu resolvi escrever sobre isso, porque o complexo articular do ombro, né? As dores no ombro, em geral, os dados da OIA mostram que é, pelo menos, a terceira causa, só perde para as dores lombares e cervical, né? De consultas aos osteopatas. E aí, corrobora também com os dados da literatura médica, que os ortopedistas também recebem ou cervicalgias ou lombalgias, e, em terceiro lugar, dores no ombro. E a gente sabe o quão essas incapacidades de movimentação do ombro, o quanto de incapacidade funcional, de problemas nas atividades de vida diária pode gerar nesses pacientes. E a gente consegue devolver isso de uma maneira adequada, junto com outros profissionais. E a gente percebe que esses diagnósticos que vêm ligados à dor no ombro, como, por exemplo, a síndrome do impacto, ela é importante para a medicina convencional, porém, para um osteopata, para um fisioterapeuta que trabalha com terapia manual, é importante que a gente dê um passo atrás, né? Para olhar o que vem antes disso, como se formam essas doenças. E aí, quando a gente começa a expandir, né? Abrir um pouco a cabeça, a gente cai na disinésia escapular, que é um padrão biomecânico, né? Uma alteração biomecânica, não tem nada de mudanças estruturais. Isso, ao longo do passo, vai gerar um problema lá na frente, que são a síndrome de impacto, a tendinite, tudo isso. E é como o paciente chega para a gente. Então, o grande objetivo é tentar enxergar esses pacientes, então, como eles chegam, com a síndrome de impacto do ombro, com o diagnóstico médio ou diretamente, buscando nós como um terapeuta de primeira intenção, né? Tentar dar um passo atrás, tentar entender a disinésia escapular e, a partir da visão osteopática, dos conceitos osteopáticos, tentar fazer uma boa abordagem para que a gente possa devolver esse cara para uma atividade de forma efetiva. Basicamente, é isso que a gente vai falar durante esse tempo aí. Perfeito. Obrigado aí pela essa introdução. E, já que você falou agora, bem recentemente, sobre os pacientes. Então, eu já queria começar com essa pergunta para você. Quem são e quais são as principais características desses pacientes que chegam com essa dor no ombro, com essa disinésia escapular? Perfeito, Fábio. Os pacientes, então, como eles são, né? A gente vai lá na frente dividir daqui a pouco esses pacientes em dois grupos. Porém, os sintomas que eles apresentam, normalmente, Fábio, são pacientes com dores nessa área anterior do ombro, tá claro? Podendo também ser um pouco mais lateral ou superior. E esses caras, eles vão apresentar para a gente quadros onde vai depender muito da quantidade de inflamação que a gente tem na área, né? Porém, ele pode ter uma incapacidade ou uma dor no início dos movimentos de flexão ou abdução, de 0 a 30 graus, por exemplo. Porém, a literatura mostra para a gente que, normalmente, está entre 70 graus e 110, 120 graus. Normalmente, são pacientes que fizeram, tem associado, né? Na sua prática laboral, algum trabalho onde ele movimenta muito a cabeça, a mão, a extremidade funcional do membro superior acima da cabeça ou acima da linha escapular. Ou atletas, né? Que fazem esses gestos repetitivos, tudo isso. E esse cara, ele vai chegar para a gente com esse padrão, então. Uma dor anterior ou lateral para movimentos de abdução ou flexão. O que a gente percebe também, Fábio, que é mais comum a gente encontrar pacientes com 50, 60 anos com esse quadro. Porém, não é nada incomum a gente encontrar pacientes com 20, 30 anos sofrendo também com esses quadros, né? De dor no ombro, essa incapacidade funcional toda que a gente está acostumado a ver. Então, esses são os caras que a gente vai buscar. Legal. E a gente está falando de sinésia escapular. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre o que é de sinésia escapular? Como ela se funciona? Para a gente entender isso, vamos sempre do começo, né? A gente tem que entender o que é a síndrome do impacto, né? Que esse é o principal fator que vai gerar dor no ombro dos nossos pacientes. A síndrome do impacto nada mais é, Fábio, que um impacto, né? A gente pensar no úmero em relação à cavidade lenoide, um impacto super ou anterior. Então, esses impactos super ou anterior vai gerar todo esse quadro sintomatológico que eu já te falei. E aí, a literatura traz para a gente, né? A fisioterapia faz muito isso. Que quem são os caras que vão jogar esse úmero para baixo, então? Quais são os mecanismos que fazem com que esse úmero desça e ele pare de gerar toda essa compressão na área subacromial? E aí, o grande cara, o grande grupamento que resolve isso são os músculos do manguito rotador. Então, a gente vai pensar nos músculos rotadores internos e externos do ombro, né? E como eles têm um vetor de lateral para medial e de cima para baixo, se eles têm uma boa ativação, uma boa ação muscular, eles têm a capacidade, então, Fábio, de buscar, de abrir, gerar um bocejo na articulação glenomeral. Então, quando ele abre, ele gera esse bocejo, ele não impacta mais as estruturas subacromiais e a gente tem uma tendência a melhorar. Por isso que muitos dos processos de reabilitação, da fisioterapia, enfim, têm um foco muito grande na ativação desses músculos do manguito rotador. Porém, antes da gente fazer isso, eu entendo, a gente compreende muito bem que são os músculos do manguito rotador que vão resolver o nosso problema, né? Gerar essa abertura na articulação. Porém, a gente sabe que um músculo, ele não consegue se ativar, ele não consegue se fortalecer se suas fibras intrafusais não estiverem bem dispostas. Então, se eu tenho um músculo que está estirado, indemasiado com suas fibras intrafusais estiradas, ele é um músculo que, mesmo que eu forneça o melhor protocolo de reabilitação, o melhor protocolo de ativação, esse músculo vai ter dificuldades de gerar essa ativação. E o contrário é verdadeiro também. Quando eu tenho fibras intrafusais que estão aproximadas, eu não tenho uma boa resposta, né? Então, essas respostas deveriam ser excitatórias. Como essas fibras estão aproximadas, elas não conseguem gerar essa informação a nível central e o músculo, ele acaba gerando uma hipotonia ou uma debilidade, como a gente gosta de caracterizar na fisioterapia. Então, se esses caras não têm um bom posicionamento de verdade, eu nunca vou conseguir ativar os músculos do manguito rotador e nunca vou conseguir abrir essa área subacromial. Então, onde esses caras se fixam, né? Aí vem a outra pergunta. Professor, como é que a gente faz para gerar esse espaço? Então, os músculos do manguito rotador, eles são músculos que estão ancorados na escápula e indo em direção ao umbro. Eu falei isso para vocês agora. Então, se eu tenho um padrão posicional da escápula de forma errônea ou uma disfunção da escápula, esses músculos do manguito rotador vão ter alterações nas suas fibras interfusais, dada a alteração do seu comprimento. E aí a gente nunca vai conseguir, ou nunca vai conseguir fazer uma estabilização necessária para esses caras. Então, é aí que entra a adicinésia escapular. Então, a adicinésia escapular nada mais é que é a articulação escapulotorácica deslizando sobre o tórax com padrões anormais. Então, ela deveria, para eu poder movimentar o meu ombro, ela deveria fazer alguns movimentos. E aí, por uma causa ou outra que a gente já discute, ela até faz esse movimento, porém com padrões anormais de rotação para cima, de inclinações anterior ou posterior, que aí geram problemas nos músculos. E esse padrão anormal de movimentação, a gente precisa dar uma olhada nele antes, para que se a gente corrigir a escápula, a gente consiga criar uma boa ativação tônica dos músculos do maguito rotador. E aí sim, os exercícios vão funcionar muito bem. E aí sim, as medidas analgésicas e anti-inflamatórias lá na glenomeral vão suprir efeitos. E esse cara vai ter uma funcionabilidade maior do ombro. Então, na osteopatia, a gente sempre fica tentando dar esses passos atrás. A gente fala que é uma filosofia porque a gente vai atrás dos porquês. Então, quando a gente olha para esse paciente, a gente sempre começa a dar um passo atrás. Então, a adicinésia escapular nada mais é que um padrão anormal de movimentação da escápula. É isso que a gente vai tentar estar toda hora olhando. Perfeito. E já que a gente está falando, já que você começou a falar, né, de quais são os padrões de movimento, como ele se comporta de acordo com essas situações, como é feito o diagnóstico específico para esse tipo de condição? Quando o paciente chega na sua clínica, como é que é feito um diagnóstico osteopático relacionado a isso? Sim. Fábio, então, primeiro a gente tem que caracterizar se o paciente está tendo ou não um impacto, né? Então, a gente vai lembrar muito do que a gente aprendeu na nossa formação de fisioterapia. Se ele não tem um diagnóstico médico fechado, se ele busca a gente como um terapeuta de primeira intenção, né? A gente tem alguns testes ortopédicos, como o teste de Nier, o teste de Jowey, que são amplamente discutidos aí, que geram alguns parâmetros para a gente saber se esse cara está tendo um impacto aí super anterior, né? E aí a gente entra na avaliação osteopática. Então, a avaliação osteopática, principalmente, a gente tem uma característica própria, né? Na nossa escola, a gente divide ela em alguns parâmetros para que a gente possa ter uma porcentagem de erro pequena de verdade. Então, o primeiro passo, você vai conversar com esse cara, fazer aquela entrevista, a gente chama de anamnese, né? E a anamnese, primeiro, se você vai caracterizar se esse cara é um paciente agudo ou crônico. Então, o que é importante para a gente aqui, Fábio? Por exemplo, se eu tenho um paciente que é um tenista, um jogador de handball, basquete, e fez estresses endemasiados, por exemplo, um dia anterior, ele pode ter uma inflamação dos músculos do túnel subacromial, né? Que está me gerando a dor. Ou pode ser um paciente, por exemplo, que tem dor desde os 20 anos de idade, como eu falei para vocês. Por exemplo, a dona Maria chega no consultório, né? Ela está falando, eu tenho dor, esse episódio de dor quando eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 60, passo momentos bons e ruins, e agora eu estou aqui te procurando porque eu não aguento mais, né? Está gerando grandes problemas aí. Então, essa primeira caracterização de como é esse paciente, essa anamnese é importante. Então, a gente vai definir a característica da dor, desde quando começou, quais são os parâmetros, dói quando ela faz, qual tipo de movimento, o que você faz para melhorar. Normalmente, se usa fármacos, se controla com algum tipo de tratamento complementar, como a fisioterapia ou a computura em si, qualquer outro tipo de tratamento. Todos esses dados são importantes para a gente. O osteopata aí seria uma aula, né? Ele poderia investigar bem mais coisas, porém, a gente vai avaliar já, passar um passo à frente da avaliação, que seria a inspeção. Então, o primeiro passo da nossa avaliação é a anamnese, o segundo é a inspeção. Na inspeção, Fábio, a gente vai procurar olhar esse cara nos três planos do espaço, né? E o que a gente vai encontrar normalmente nesses pacientes com dissenese escapular é uma diferença ou uma assimetria em alturas da cintura escapular, tá claro? Isso pode ser já um indício ou uma caracterização que do lado sintomático, esse cara tem um espasmo, por exemplo, do trapézio fibra superiores, ok? E esse espasmo desse trapézio fibra superiores pode gerar essa ascensão da cintura escapular se comparado ao lado contralateral. E além dessa ascensão da escápula, a gente também pode observar já uma rotação lateral, uma rotação para cima da escápula, que também é feita de forma efetiva, né? Pelo músculo trapézio fibra superiores. Alguns outros parâmetros são importantes. Se a gente for olhar para a abordagem postural, a gente percebe que os pacientes com aumento de curvatura torácica também têm indícios, né? Que esses músculos que estão entre a raque e a escápula não estão funcionando bem. A ascensão da escápula, mais uma vez, a ascensão da cintura escapular pode indicar para a gente uma debilidade do trapézio fibras inferiores. Então, já a gente vai falar disso, mas o trapézio fibras inferiores é importantíssimo para a gente nessa dinâmica da disinésia escapular. Então, quando a gente olha para esse paciente na inspeção, esses parâmetros de altura da cintura escapular vai ser importantíssimo para a gente, principalmente. E o posicionamento da escápula, ok? A gente vai fazer alguns testes funcionais. Então, terceiro passo, né? Que a gente vai chamar de inspeção dinâmica. Na inspeção dinâmica, o osteopata, né? O fisioterapeuta osteopata, ele vai fazer alguns testes funcionais. E a gente tem o teste de mobilidade global para o ombro, que é bem definido como teste mão-cabeça e mão-costas. E aí a gente também pode definir já aqui alguns padrões de... Na palpação, Fábio, a gente vai encontrar uma série de alterações, né? Porque agora a gente entra no que o osteopata gosta de ver mesmo, que é buscar as densidades, né? Então, mais uma vez, volta a falar do trapézio fibra superiores. O osteopata, ele vai tocar nesse trapézio fibra superiores, ele vai encontrar um aumento de densidade muito alto. Um espasmo presente mesmo. E comumente, eu acho que todo mundo que está assistindo a gente, né? Se tem um paciente de dor no ombro, a gente toca nessa área do trapézio fibra superiores e normalmente é uma área muito densa. É uma área que tem muita tensão. Então, nos pacientes com disinésio escapular, o trapézio fibra superiores, ele está hiperativado. Ele está trabalhando em demasiado. E esse trabalho em demasiado gera para a gente aí essa alteração de densidade tecido. Por que ele trabalha muito, Fábio? Porque no movimento de báscula lateral, ou na rotação para cima da escapula, ele é o cara que vai puxar aqui na frente, tá claro? Aqui em cima, para a rotação lateral. E eu tenho um outro músculo que está nessa direção, que são as fibras inferiores do trapézio. Então, a contração também das fibras inferiores me auxilia nessa rotação para cima. Tá claro? Então, o que ocorre aqui? Dado o nosso meio ambiente, sempre assim, né? Dado a relação nossa com o meio ambiente, por uma série de fatores, esse trapézio fibras inferiores, ele normalmente é débil. Ele não tem uma boa ativação. Então, se eu tenho dois caras, um que vai puxar esse bordo lateral para rodar para a superior, e um que vai puxar esse bordo mais medial, também auxiliando para rodar para a superior, e eu tenho um que não trabalha muito bem, consequentemente, o trapézio fibra superiores vai tomar essas dores, né? Ele vai querer realizar esse movimento para que eu possa viver de uma maneira adequada. Então, quando eu tocar na palpação estática o músculo trapézio fibras inferiores, a gente vai encontrar uma diminuição de tônus. A gente chama de uma hipotonia, né? Como se o músculo não fosse ativado de verdade. E eu tenho aqui também um outro músculo que é importante nessa mecânica, né? Que é o serratio fibras anteriores. Então, normalmente, o serratio fibras anteriores, dado a mesma etiologia do trapézio fibra superiores, ele normalmente também vai estar inativado, vai estar hipotônico. Então, a gente fala que esse movimento de abdução ou flexão, a escápula precisa rodar para cima. Então, eu tenho alguns músculos que vão rodar ele para cima e depois rodá-lo para baixo. Que é como se fosse um volante, né? Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro. E eu consigo fazer esse movimento. Então, como esses músculos, dado a ticinese escapular, não estão funcionando tão bem, eu tenho hiperativação de um e hipotivação de outros. Na palpação estática também, desses pacientes... Está muito rápido, está bom? Não, está excelente. A gente vai encontrar na glenomeral, né? Uma diminuição do espaço. Então, o aluno ou osteopata, quando ele tocar a articulação glenomeral, comparado um lado ao outro, normalmente ele já encontra um espaço mais fechado, um túnel mais fechado. Então, isso também é característico de uma disfunção que a gente considera como uma superioridade da glenomeral e que normalmente ele vai estar associado aos impactos também. Então, são algumas coisas que a gente encontra. Então, eu toco o trapézio, o trapézio bem... Eu já olhei, né? Eu já tenho uma cintura com alterações de uma assimetria. Eu toco nesse trapézio. Esse trapézio tem uma alteração de densidade bem importante. Toco no trapézio fibras inferiores. Está mais ou menos ali T5 até T12, T11, indo até a parte mais medial da espinha da escápula. Uma hipotonia importante. E os músculos do serrátio também com uma hipotonia. Então, eu vou encontrar no naticinésio escapular essas áreas ou com aumento de densidade tessidual ou com diminuição, dados os quadros que eu falei para vocês. Aí, a gente caminha, né? Então, já fizemos anamnese, inspeção estática, inspeção dinâmica, palpação estática e palpação dinâmica. Fábio, na palpação dinâmica, a gente vai considerar como os testes osteopáticos de verdade, né? Então, um teste que a gente pode fazer é um teste funcional e ele é específico, né? Para caracterizar se o paciente tem ou não a adicinésio escapular. Então, a gente fala que é um teste em posição de lata cheia. Então, o paciente vai estar com o braço estendido, né? Com o polegar voltado para cima. E ele vai realizar uma abdução no plano da escápula. Então, o plano da escápula normalmente é 35 graus em relação ao gradil costal, né? Então, não é nem um movimento de flexão puro, nem um movimento de abdução. É como se fosse o meio desse movimento. E aí, o osteopata, para caracterizar, o fisioterapeuta, para caracterizar esse padrão anormal de movimentação, ele vai ter que observar alterações de forma bilateral, né? Para a gente realizar uma comparação. Alterações no movimento de rotação para cima ou para baixo. Então, eu já olhei a estática. Agora, eu quero ver a dinâmica de verdade. E durante o movimento, principalmente o movimento de retorno, onde a escápula deve fazer uma inclinação para trás, se essa inclinação for muita, se o paciente tiver um descolamento do bordo medial da escápula, todo o bordo medial e até do bordo superior, mostra para a gente que o serrate fibras anteriores não está estabilizando muito bem a escápula frente ao gradil costal. Então, é como se fosse a caracterização de uma diminuição de força. Então, a gente vai testar o movimento das escápulas. A priori, a gente vai ver a rotação para cima e a rotação para baixo. Lembrando que o lado da discinese, a gente já vai encontrar um lado mais superior, ok? E aí, eu vou encontrar alterações na dinâmica de rotação para cima e para baixo. E no retorno, principalmente do movimento, se eu tiver um descolamento, para ser extremamente simples, do bordo medial da escápula, de toda a escápula em sua parte medial, a gente caracteriza como uma fraqueza do serrate fibras anteriores, que é um dos padrões que vão me dar a discinese escapular. A literatura traz para a gente, Fábio, três caracterizações da discinese escapular. Uma, quando a gente só tem esse limite inferior, soltando do grágio costal ou despregando do grágio costal. Grau dois, quando eu tenho a parte inferior e todo o bordo medial da escápula, tá claro? E o grau três, que seria o grau de maior acometimento, de maior inatividade desses músculos, eu tenho todo o bordo inferior, margem medial e margem superior. Associado a isso, uma total instabilidade. A gente percebe os músculos fibrilando durante o movimento e uma translação da escápula sobre o tórax. Isso mostra para a gente aí uma incapacidade bem importante. Então aqui, com esse teste específico, a gente consegue caracterizar que esse cara tem uma alteração biomecânica, que é a alteração do movimento da escápula frente ao grágio costal. E aí o osteopata continua, né? Porque isso nada é suficiente para a gente. E aí ele toca a escápula e ele vai testar os movimentos da escápula. Então a gente tem uma técnica que é uma mobilização articular global da escápula, onde o osteopata vai testar os movimentos de superiorização, de inferiorização, adução e abdução da escápula e as rotações superiores e inferiores. Então sempre costumo falar que nós acreditamos que a disfunção se esconde no seu movimento. Então se caminha muito para superior e não caminha para inferior, a gente tem uma disfunção de superioridade. E aí o osteopata vai trabalhar na escápula para corrigir essa função, esse posicionamento e a sua movimentação para que a escápula seja um bom mastro, um bom ponto de apoio para os músculos do manguito rotador. Então a gente tem algumas possibilidades de disfunção na escápula que aí a gente vai precisar tocá-la e caracterizar. E aí a gente ainda está falando da palpação específica, da palpação dinâmica. Caracterizamos bem a escápula, guardo essas informações. Então lembra que foi sempre um processo, né? A gente está juntando até chegar nessa avaliação específica. Estou guardando, estou anotando tudo isso. E aí a gente também vai avaliar a glenomeral. Na glenomeral, que é onde ocorre a inflamação, ocorre as dores ou a alteração estrutural, que normalmente a gente encontra é uma superioridade associada a uma anterioridade. E aí o osteopato tem dois testes também. A gente estabiliza o complexo com a clavícula e a escápula, toca o úmero e testa o caminho anterior e o caminho posterior. E aí naquela mesma linha que a gente já combinou, se desliza bem para frente e não desliza para trás. Caracterizamos uma anterioridade. E também testes onde a gente desliza o úmero para a inferior e aprecia o seu retorno. Desliza para a inferior e aprecia o seu retorno. O que a gente costuma observar, como já dito, é superioridade e anterioridade. Nesse teste eu empurro, não encontro uma boa capacidade de descer. E quando eu tiro a minha pressão, ela tem uma ascensão importante. Então parece que tem algo que não consegue segurar o úmero para a inferior. Ou tem algo que está puxando ele para cima. E aí a gente vai cada vez mais buscando isso. Então essas são as principais disfunções osteopáticas que a gente encontra dentro desse quadro funcional da ticinésia escapular. Então a gente começa lá com todo o paciente contando a história dele. A gente faz uma inspeção, olha quais são os padrões. A gente testa os movimentos ativos. A gente toca as densidades. E a partir do momento que a gente já tem uma série de informações, a gente tem um professor que fala muito bem isso, que é o professor Marcial. A gente vai juntando, juntando, juntando as informações, juntando os parâmetros. Para que lá, quando a gente tocar o tecido e testar o movimento dos tecidos, a gente possa ter um diagnóstico. Eu acho que isso, eu acredito que a escola é inteligente em relação a isso porque minimiza os erros. E assim a gente consegue fazer um bom diagnóstico. Tudar de ticinésia escapular e de quais são as disfunções osteopáticas que estão gerando esse quadro. Perfeito. Com essa riqueza de detalhes que o professor Guilherme acabou de colocar aqui para a gente, queria saber se alguém tem alguma dúvida, alguém tem alguma pergunta. Se tiver pergunta, vai colocando aí que no finalzinho a gente vai responder. E se não der tempo de responder, depois vai ter uma caixa de perguntas nos stories aqui do IDOT oficial para responder tudo isso. O professor Guilherme vai responder uma a uma lá depois de acabar aqui a live. Fica tranquilo, vão ser só 580 perguntas. Mas vamos lá. Dando continuidade, você falou, a gente já falou do que é a disinésia escapular, quem é o paciente, como a gente avalia e agora o tratamento. Como o osteopata pode ajudar no tratamento de um paciente que apresenta esse quadro que você acabou de falar para a gente? Boa, boa pergunta. Fábio, mesma coisa. O osteopata, ele é o... O Estil falava, o cara que está sempre cavando, tentando achar o mais fundo possível. E aí a gente tem uma... Na nossa escola a gente tem um modelo para que nosso aluno nunca esteja tão perdido, que é totalmente pautado nos ensinamentos do doutor Estil. Então, se a gente relembrar das primeiras aulas que a gente tem de osteopatia, a gente sempre escuta os professores falando que a regra da artéria, toda a abordagem fluídica na osteopatia é uma coisa que a gente não tem que esquecer. Talvez é o aspecto mais importante do tratamento. Lembro, vem na minha cabeça agora uma fala do doutor Estil, que se a gente quer devolver a saúde, a gente precisa tirar as artérias e os nervos da sua camisa de força, para que ele possa trabalhar e devolver a saúde para esses pacientes. Então, pensando em todo esse parâmetro, todas as disfunções da escápula, do úmero, a alteração de movimentação da escápula, a gente pode padronizar ou hierarquizar um tipo de tratamento. Então, o que normalmente a gente costuma fazer, Fábio, é iniciar as abordagens pelo sistema arterial. Então, por que a gente faz isso? A gente acredita que, se a gente fizer uma boa abordagem arterial e venosa, consequentemente, a gente vai conseguir levar todos os nutrientes necessários para controlar esse processo inflamatório que está acontecendo aí. Então, vai chegar todos os nutrientes que sejam necessários na área. As células vão fazer as suas ações. O metabolismo local vai acontecer. E se a gente faz uma boa abordagem venosa também, todos os resíduos que são metabólicos dessas ações, eles também são bem escoados. Então, para o osteopata, eu falo para os alunos sempre, que a gente não pode fazer um tratamento no ombro sem saber quem enerva e quem vasculariza. E quando a gente pensa em quem vasculariza, a gente vai pensar na artéria subclávea, na artéria axilar, principalmente suas samas colaterais. E a gente sabe que essas artérias, Fábio, elas têm um comando, principalmente das cervicais baixas e das torácicas altas. Então, dinamizar ou fazer com que essas áreas das cervicais baixas e as cervicais altas funcionem bem, é um grande passo para a gente melhorar a vascularização para o ombro. E aí a gente tem algumas técnicas que são propostas na nossa formação, onde a gente vai trabalhar com técnicas de estiramento das artérias e técnicas também onde a gente vai trabalhar a membrana da artéria, que são técnicas de saturação arterial. Então, o primeiro passo basicamente vai ser liberar todo esse aporte fluídico, pensando do ponto de vista arterial e venoso primeiro. Fazendo isso, a gente cria condições para que os tecidos recebam um bom aporte fluídico, isso é a regra básica da osteopatia. E aí a gente avança para um outro tecido que é fluídico, que são os nervos. Então, a gente vai pensar assim, se eu tenho uma síndrome do impacto do ombro, que é como o paciente te buscou, onde está esse problema? Esse problema está no túnel subacromial, que é próximo à articulação glenomeral. E aí a gente tem algumas leis anatômicas para a gente saber quais são os nervos que nervam essas áreas. Então, o Hilton, que é um anatomista, ele descreve isso muito bem nos livros de anatomia. Porém, pensando na síndrome do impacto, nessa articulação, o nervo axilar, ele é o grande nervo que vai transmitir essas nocessepções que eu tenho no nível do ombro a nível central. Então, Fábio, é importante que o nosso aluno tenha na cabeça também qual é a raiz, qual é o metâmero de onde sai esse nervo. Vai ser ali basicamente de C5, em algumas ramas próximas. O caminho desse nervo até chegar ao ombro. E como as informações estão sendo processadas a nível do ombro para a gente poder também trabalhar os nervos. Então, a mesma coisa para as artérias. A gente tem técnicas de estiramento para os nervos e também a gente vai ter técnicas onde a gente vai trabalhar a membrana dos nervos para poder dinamizar, poder funcionar melhor esses nervos. E eu não posso me esquecer dos demais. Então, quando a gente fala de ombro, o grande plexo, os grandes nervos que vão aí são os nervos oriundos do plexo brachial. Então, o osteopato vai precisar fazer muito bem a avaliação e o tratamento do plexo brachial. Então, nesse caso, a gente vai tratar as artérias e tratar o plexo brachial. E aí eu falei para vocês, né, que o problema da escápula era a hiperativação do trapézio fibras superiores, o espasmo do trapézio fibras superiores, tá claro? E a inativação do trapézio fibras inferiores e do serrátio fibras anteriores. Então, é um trapézio superior muito ativado, espasmado, tá claro? Um trapézio inferior e um serrátio anterior com uma debilidade. Então, vamos lá. A gente vai cuidar do espasmo do trapézio fibras superiores. Quem inerva, mesma coisa. Quem vasculariza. E aí a gente volta, né? Os passos atrás. A gente sabe que a inervação do trapézio tem uma parte da cervical, mas principalmente é do nervo acessório, né? Que é um par crâniano. A gente precisa corrigir esses caras, corrigir o trajeto do nervo. Vai ajudar a inervar o fibras superiores e o inferior. E quando a gente pensa no serrátio anterior, é o torácico longo. Nervo torácico longo que vai inervar o serrátio anterior. Então, primeira coisa, pra eu ativar o músculo... Então, desculpa. Primeiro o espasmo, né? Libera o sangue chegando na área. A gente sabe que o músculo espasmado é um músculo tóxico, ok? Libera os nervos, o nervo que inerva, pra poder também gerar uma boa abordagem. E aí eu entro no trabalho muscular. E aí o trabalho muscular, o trapézio... A gente pode trabalhar com inibições, tá claro, trapézio superior. E também com estiramento. Então, sempre a gente vai buscar técnicas onde a gente silencie primeiro o músculo. Então, nós osteopatas trabalhamos muito com técnicas de inibição com aproximação. E depois de normalizar esses trigger points, a gente evolui pra técnicas de estiramento. Então, a gente também tem uns... A gente trabalha muito com stretchings, né? Que são estiramentos balísticos, mantendo uma mesma amplitude, pra que a gente possa finalizar o tratamento dos músculos. E quando a gente pensa num músculo que tá fraco, débil, é a mesma coisa. Qual que é o problema do músculo débil? É a sua inativação. Como eu trato com exercícios, tá claro? Porém, a gente não consegue... Eu sempre falo pros alunos isso, né, Fábio? Eu vim aqui, tava preocupado com a live. O que que eu fiz? Deixei o meu celular carregando até completar 100% pra que ele tenha energia e eu consiga ficar com você aí o tempo que a gente for preciso. Se eu quero ativar um músculo, Fábio, eu tenho que perceber se a tomada dele tá bem ligada. Tá claro? Então, se eu quero ativar o serrate fibras anteriores, será que o torácico longo, que é o nervo que nerva esse músculo, tá gerando um bom aporte neural pra esse músculo? Pra que aí, sim, permitindo essa boa neurotransmissão, esse músculo, ele pode aí, com os melhores protocolos, nós fisioterapeutas trabalhamos muito bem com isso, né? pra gerar o melhor protocolo de ativação e esse cara possa se ativar. Então, mesmo na debilidade, o osteopata pensa sempre da mesma forma. Ele vai liberar todo o aporte fluídico, as artérias e os nervos, tá? Pra que depois, lá, o fisioterapeuta, o osteopata que vai ministrar, orientar alguns exercícios pra que esse cara faça na casa dele, possa de uma forma adequada ativar. Então, sempre que eu tiver um músculo débil, quem nerva, quem vasculariza, quais são os seus pontos fixos? Se eu tenho uma boa distância das fibras intrafusais e um bom aporte fluídico, esse músculo tá pronto pra ser ativado. E aí, a gente vai precisar de um tempo, que é o tempo que todos os músculos precisam. Tá claro? Então, isso é um dos passos que a gente vai estar fazendo pra estabilizar a escápula. Estabilizamos a escápula, Fábio? O problema ainda não acabou, né? Porque a inflamação tá lá na glenomeral. Então, aí sim, a gente vai lá com técnicas onde a gente consegue abrir esse espaço. Então, a gente tem uma técnica bem interessante onde a gente consegue abrir esse espaço subacromial com uma técnica de inferiorização e a correção também anterior. Lembrando que o impacto, ele é basicamente, né? Em sua maioria, super o anterior. Então, se a gente consegue abrir esse espaço e corrigir a posição de anteroposterioridade ou corrigir a funcionabilidade de anteroposterioridade, a gente tá fazendo um excelente trabalho aí. Então, o osteopato, ele vai estar partindo de um ponto, né? Que é o que o paciente te fala. A gente costuma falar que é o padrão ativo. Ele chega te contando uma história que ele tem dor, que ele não consegue fazer isso, isso e isso. E aí, a gente vai dando sempre passos atrás pra tentar entender. E o que a gente mais encontra em síndrome do impacto do ombro de sinese e dentro de sinese e tudo isso que eu discorri até agora. Ok? Perfeito. Muito bom. A gente já tem algumas perguntas aqui. Tenho uma última pergunta pra te fazer pra depois a gente entrar na pergunta do pessoal que tá assistindo nossa live. Você fez o tratamento. Legal. Quais são as principais orientações que você faz pro paciente após o seu tratamento? Após a consulta e depois após o tratamento? É interessante conversar com o osteopata porque ele sempre sabe os passos, né? Então, as perguntas vão seguindo os passos. A gente costuma falar, Fábio, que o acompanhamento dos pacientes tem dois passos muito importantes. Então, o primeiro é que o paciente entenda o que ele tem. Então, na literatura é chamado de educação e saúde, né? Então, eu sempre sento com o meu paciente, com as peças, com os desenhos e explico qual é a situação dele, o que tá acontecendo no corpo desse cara, não só pra que ele possa participar, né? Não só pra que ele possa seguir as minhas orientações, mas que ele possa entender também que ele precisa baixar um pouco o seu nível de atividade pra que o teu corpo possa ter uma boa ação. Então, esse processo de educação, de mostrar, desse acompanhamento com o paciente é sempre muito importante. E ao passo que ele entende tudo isso, ele consegue entender que ele vai precisar também ativar esses músculos, vai precisar cuidar desses músculos. Fábio, a OMS, junto com a OIA, que é a Aliança Internacional dos Osteopatas, eles preconizam que os osteopatas, eles podem prescrever exercícios. Então, eu falo sempre pros meus amigos, né? Que estão de fora do Brasil, que aqui no Brasil a gente é privilegiado, porque a gente se forma em fisioterapia, aprende a ser muito bom em exercícios de reabilitação e depois a gente aprende a ser osteopata. Então, na dinâmica, Fábio, do consultório, eu sempre, principalmente os pacientes mais idosos, tudo isso, eu tento encaminhá-los pra um amigo fisioterapeuta de esportivo, um amigo que é fisioterapeuta ortopédico, que trabalha com reabilitação do ombro, que tem um know-how dos exercícios dessa área, pra que ele possa fazer um exercício acompanhado, ter dois a três estímulos por semana de uma maneira bem eficaz, principalmente os mais idosos, né? Que tem uma incapacidade de compreensão ou até mesmo um não reconhecimento do teu corpo, porque os exercícios vão passar muito pela conscientização do posicionamento da escápula frente ao gradil costal. Então, normalmente, os pacientes vão precisar reconhecer muito bem o posicionamento da escápula e, normalmente, a gente tem um pouco de dificuldade com os idosos. Então, normalmente, esse tipo de paciente que não tem uma boa compreensão, eu procuro encaminhar pros meus colegas, claro? Ou é um adulto, 20, 30 anos, ativo, que consegue entender muito bem, que tem um bom reconhecimento do teu corpo, no consultório, Fábio, eu costumo ensinar algumas coisas pra esse cara, falar um pouquinho sobre exercício, quais são os pilares do exercício, a continuidade, tudo isso que é importante, a overcarga, o aumento da carga e tento fazer com que esses caras trabalhem de uma maneira mais individualizada, trabalhe mesmo na tua casa ou no seu centro esportivo, pra que ele consiga fazer um autotratamento, tá bom? Se não, se é um atleta, eu tento conversar com o seu coach, com o técnico, pra que ele possa direcionar mais as atividades pra esse momento de estabilização. Então, em relação à educação e orientação, a gente costuma trabalhar dessa forma. Eu lembro que eu trabalhei um tempo com um basquete adaptado e tinha um profissional que fazia muito bem esses exercícios e eu também estava orientando sempre pra que esse cara pudesse fazer isso em casa, né? Pra que... E a gente tinha bons resultados na ativação desses músculos. Durante o acompanhamento, Fábio, vai variar muito quantas vezes eu vou ver esse cara, esse paciente que tem a síndrome de impacto do ombro. A gente sabe que quando a gente pega um hiperálgico, é muito difícil tocar um hiperálgico, mover um hiperálgico. A gente vai ter que ter ciência também de quais são os nossos limites, então a gente aprende isso na formação quando é osteopático e quando é uma emergência médica. A literatura fala que esse tipo de paciente, Fábio, a gente deve tentar o tratamento conservador entre três a seis meses. Se esse cara não responde nesse período, aí ele vai precisar fazer uma... aprofundar mesmo o diagnóstico com as imagens e aí cogitar sim as cirurgias. Então, normalmente, a gente tem esse gap ou esse espaço para trabalhar. Então, quando o paciente é hiperálgico, faço todas essas correções, espero um espaço de tempo para que ele possa se adaptar a tudo isso, refaço as avaliações e vou seguindo o tratamento. Porém, tirando ele desse quadro álgico, eu já... Cara, você precisa ir aqui com esse profissional para que a gente possa fazer a ativação desses músculos, senão a gente vai ficar em parafuso. Melhora, retorna. Melhora, retorna. E o importante também é que o paciente entenda de onde vem, que é o processo de educação. E sempre os problemas vêm do meio ambiente. Então, o cara vai precisar de verdade, às vezes, diminuir um pouco das suas atividades. Então, basicamente, é assim que a gente costuma trabalhar. Ok? Perfeito. Muito bom, muito bom, professor. queria falar para todos aqui que quem não pegou do início, fica tranquilo que essa live vai ficar no ar durante 24 horas nos stories aqui do Dote Oficial e depois vai ser colocada nos destaques. Então, isso é importante para que você que não pegou do início ou então quer mandar, quer fazer com que outro colega da área da saúde, colega fisioterapeuta, colega osteopata tenha acesso a esse conteúdo, encaminha para ele, manda o link que ele consegue assistir. É só acessar lá os destaques ou em 24 horas aqui nos stories. Professor, vamos aqui à primeira pergunta que foi do Vinícius que ele perguntou o seguinte, sobre a discinesia, até que ponto é um problema mais de força ou de controle motor? Sim, são coisas que estão muito correlacionadas. A gente não costuma, Fábio, falar muito de discinesia, porque a discinesia é mais um padrão onde o cara tenta realizar o movimento e ele não consegue. Isso é mais um aspecto de mudanças estruturais, um aspecto meio que talvez mais neurológico. A gente costuma caracterizar como uma discinesia, eu estou falando da discinesia, que é quando o cara faz o movimento, porém com padrões anormais de movimentação. Para ele ter uma boa ativação, qual é o nome da pessoa? Vinícius. Vinícius, para ele ter uma boa ativação, o primeiro passo é ele ter um bom controle motor. então são os passos atrás. Para ele ter um bom controle motor, ele vai precisar ter uma boa vascularização, uma boa inervação, ele vai precisar ter um bom posicionamento, então as técnicas de correção. Tudo isso, o cara vai ganhando conscientização do teu corpo e do teu movimento. Principalmente com os pacientes idosos, a gente faz um trabalho de controle motor, sim. então isso precisa de continuidade, então a fisioterapia faz muito bem esse processo, porém um bom trabalho de controle motor é tocar a escápula desse cara e fazer com que ele faça os movimentos da escápula mesmo em decúbito ventral e a gente controle, controle não, a gente encoraja esse movimento para que esse cara aprenda de verdade a controlar a escápula para depois, em um segundo estágio, ele possa trabalhar com as ativações. Então, normalmente o que a gente encontra é uma ausência de controle motor, muito boa a pergunta e a colocação, e esse controle motor gera depois uma insuficiência desses músculos estabilizadores. Ok? Foi claro? Perfeito. Vamos à segunda pergunta. Foi Eliseu que fez essa pergunta agora. Eliseu. Gostaria de saber na visão osteopática da relação da discinese com a espoliose. quem influencia quem e qual abordagem e quem tratar primeiro? É a mesma pergunta sobre quem vem primeiro. O impacto na glenomeral, a síndrome do impacto do ombro ou a discinese escapular? Tá bom? Então, a literatura não consegue falar, por exemplo, se a discinese escapular que gera o impacto ou é o impacto que ao longo do prazo gera a discinese. em relação à escoliose, a escoliose para medicina convencional é idiopática, nós osteopatas a gente tem alguns padrões de avaliação, porém, é o que eu falei para você. Qual é o problema da discinese? O problema da discinese é o músculo débil, fraco, que vai ter a sua origem e inserção com problemas. Um aumento do comprimento ou uma diminuição do comprimento do músculo, que gera alterações das fibras intrafusais. Então, se eu tenho uma escoliose, por exemplo, côncava para um dos lados, eu vou ter alteração dos músculos, tanto do lado esquerdo mais aproximados, quanto do lado direito mais estirados. Então, sim, a escoliose, ele pode gerar esse padrão anormal de movimentação. O que cabe a nós é dinamizar essa coluna, gerar movimento e tirar as disfunções osteopáticas que são presentes na escoliose, tentar gerar movimento, gerar uma função e corrigir os músculos. Esse é o nosso papel. A gente tem algumas abordagens posturais para a escoliose, porém, é um pouco comum, como eu falei, principalmente, o aumento da curvatura em cifose, porém, as alterações no plano frontal também podem gerar isso. Então, não tem quem vem primeiro de verdade. Claro? Perfeito. Tem aqui uma a terceira pergunta da Bia. Os redondos entrariam no processo de discinesia com espasmo também? Os redondos? Sim. O redondo, principalmente, é o músculo do manguito rotador que pode, pode sim entrar. Principalmente, se ele tiver uma falência de uma inativação, vai gerar uma alteração dessa dinâmica do úmero, e aí, também pode entrar nesse padrão. Porém, lembre-se dos principais. Os principais são o trapézio fibra superiores espasmado, fibras inferiores do trapézio débeis e serrátio fibras anteriores também débeis. Tá bom? Porém, como tem ponto fixo na escápula, eles também interferem nos movimentos da escápula em relação aos redondos. Porém, esses são os três principais músculos. Perfeito. Obrigado. Lembra que nós, osteopatas, nós vamos tocar a estrutura e buscar as alterações de densidade. Se tá nos redondos, a gente vai cuidar também. Perfeito. Uma outra pergunta agora do Jônatas. Do Jônatas. Você avaliaria o bíceps braquial, haja visto que ele auxilia na inferiorização da glenomeral durante a abdução? Sim. Mesma coisa, né? Volta para a questão anterior. E o bíceps, ele também pode estar participando do impacto. Então o bíceps nessa dinâmica do ombro, ele é importantíssimo por conta das suas duas cabeças. Então vale a pena o osteopata olhar para o tônus do bíceps em relação ao quem nerva, quem vasculariza, onde são os seus pontos fixos, qual é a sua disfunção, se ele se encontra espasmado e ao longo do prazo débil, alterando a dinâmica do ombro, né? Ou se ele tá hipertônico, né? Tá estirado em demasiado, também gerando alterações aí de força e inativação. também prejudicando. Então todos os músculos que o ombro fala, acho que serve para todos os alunos, né? O ombro, ele é uma articulação de muito movimento e ele depende muito das ativações dos músculos. Então qualquer músculo que participa da dinâmica do ombro que não tem um bom tônus, ele vai participar dos processos. Então, como tem alguns que são os principais, porém, todos os músculos que vêm aí estão participando, não tem outra... A gente precisa sempre avaliar e tratar e fazer os testes. Tá claro? A gente fala que... Você quer saber se é o bíceps? Acha uma incapacidade, um padrão ativo, uma dor ou um problema, faça um bom tratamento no bíceps e reteste. Faz o reteste. A gente chama isso de, no IDOT, de teste relacional funcional, que é quando eu faço um estímulo e eu verifico se a queixa principal do cara alterou. Então, se altera, eu sei que diretamente o que eu fiz está mudando o padrão. Então, isso é mais um parâmetro que a gente tem que insistir nesse processo. Ok? Perfeito. Muito bom. Pelo avançar do tempo, a gente tem outras perguntas chegando. A Susan está pegando todas elas aqui. Quem não tiver pergunta respondida agora, daqui a pouquinho, o professor Guilherme responde lá na caixa de perguntas aqui nos stories do IDOT oficial. Bom, antes de finalizar, eu queria falar para todo mundo que quem quiser, vai ter lá nos stories, vocês vão saber como vocês vão fazer isso. Nós vamos disponibilizar o artigo na íntegra para vocês aprofundarem em relação a esse tema. Então, vocês vão poder baixar ele em PDF para quem está aqui na live. Então, daqui a pouquinho, o IDOT vai soltar isso. Tá bom? Na próxima segunda-feira, nós teremos a nossa próxima live, que é também respondendo uma pergunta que foi feita. Nós teremos outras lives a partir de agora e na segunda-feira, às 19h, com o professor Marcial Zanelli de Souza. Fiquem atentos que o IDOT vai lançar um vídeo do professor Marcial sobre uma palestra que ele deu e na live nós vamos debater o tema que ele vai apresentar e responder as perguntas das pessoas que estiverem aqui conosco. Certo? Bom, para a gente encerrar, daqui a pouquinho o Instagram tira a gente daqui. Queria agradecer enormemente o professor Guilherme Luquezzi por ter participado com a gente e ter explicado de maneira tão clara, tão didática sobre esse assunto. Todos nós estamos muito agradecidos, obviamente, com a explanação e pela disponibilidade do tempo de estar aqui conosco agora à noite. Então, muito obrigado. Queria agradecer todo o staff aí do IDOT e sem eles isso aqui não teria funcionado. Todo o maquinário por trás disso tudo. É muita gente preparando tudo isso para que chegue de qualidade para as pessoas que estão em casa, estudando e aproveitando esse tempo. que agora a gente precisa efetivamente cuidar da nossa saúde e, por que não, também cuidar do nosso conhecimento. Obrigado, Guilherme. Ótimo. Fábio, obrigado. Obrigado pela iniciativa, pela proposta do IDOT oficial, da direção, dos gestores, de todo o staff do marketing, tudo isso. Sem esses caras a gente não estaria aqui fazendo, as coisas não estariam funcionando. Agradecer a você pela oportunidade de falar de um artigo que foi publicado na nossa revista interativa e, nesse momento, talvez um pouco de distração, um pouco de... para que a gente possa estar caminhando à frente para quando tudo isso passar a gente possa ter aproveitado bem esse tempo e estar muito bem aí. Obrigado pela oportunidade também, é um privilégio. Tá bom? Obrigado. Obrigado. Falar para agradecer principalmente as pessoas que ficaram aqui com a gente até agora, até esse momento. Acompanhem sempre o IDOT oficial. Quem ainda não curte o IDOT oficial, vai lá, curte, segue o IDOT oficial para que você seja sempre avisado dos eventos que nós vamos promover a partir de agora, tanto no Instagram quanto no YouTube e nas redes sociais que nós temos presença. Boa noite a todos, muito obrigado, até a próxima, não deixem de mandar essa live para os seus amigos. Um abraço, até segunda-feira, 19 horas, com o professor Marcial Zanelli. Um abraço. Um abraço.